A CIDADE NO BRASIL 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 E oito anos A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o clínico que é o Hospital da Rosa Glória. E esse é o prédio, esse prédio, eu cheguei com mais de 20 mil reais, porque é mais barato. Já tem quase 10 anos que mora nesse prédio. Mas, na verdade, eu morrei em vários lugares, mas na verdade, é óbvio. Então, artes, pinturas, quadros, fotografias. E 2010, essa clínica é o Hospital da Glória, que foi em 2010, não é uma clínica particular, é um hospital público da Rosa Glória. Que pegou uma clínica particular, mas é um hospital público, que é em 2010. Acho que foi em 2011 que a gente teve um perro de trabalho. Então, eu fui aí, ainda funcionava em 2011, acho que... não, em 2011. Acho que em 2012 ou em 2013, ou em 2010, foi em 2011. A gente foi bem encravado. Eu acho que não foi em 2011, acho que foi em 2012 ou 2013. Tive esse perro de trabalho aqui. Aí, o médico mandou eu tomar o remédio. Eu tomei só uns durante alguma semana, durante duas semanas, ou uma semana. E pronto. E tem outras vezes que eu fui, né? Que eu ia em 2010, mas acho que em 2012 era bem difícil. Eu ia ser a quadros muito... quase realmente mesmo. Muito raro. Ó, 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 ó. Castelos dos fantasmas poéticos das uvas do Sul. Olha, olha aí. Tá. Eeen, aê, aê! Não vai limpar, não perdioma. 度-chef. ё, 굉장히 fortín-se. Ele é um corpo muito bacana. E a parte da beleza, da natureza, tem a violência. A morte, os vegetalianos estão produzindo o índio de piano. É um cheiro de zinho. E o que está a cantar? 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 O que está a cantar, o que está a cantar? A amaica.. A amaica imensa.. E o que está a cantar? O que está a cantar? Veja a luz de cinema da here numerologia... Tem amamosso 1947 Flores, meus crenteiros, frutos, sabores e plantações com violinhas, margaritas, margaritas, esmeraldas, suas joias de cristais de amente, banquinhos de seus costelos, de altos Filos, que fico feliz, de novos, das faras, das moedas, preciosas no chão, das preciosas no chão, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL